Música Presidente do Partido União Democrática Timorense, Francisco David Saber Carlos Promete, Presidente do Partido União Democrática Timorense, Francisco David Saber Carlos Promete, Presidente do Partido União Democrática Timorense, Francisco David Saber Carlos Promete, e a riqueza humana em si para a desenvolvação da Sao da Neve e o futuro maio-dia. Formação de educação conforme a Rússia e Narsri, o ministro universitário, a grande qualidade do ensino do dia, nação Timor, nação Timor, nação Timor, nação Timor, nação Silicil, no mundo. E a saúde principalmente, onde tem a criação de discriminação e a classe social, na cidade do povo Timor, e o número um, número dois, número três. Também o exemplo do Baragona, que o Narsri é o tratamento da nação livre, enquanto o povo Timor lá toma, possamos ter que ter a qual participamos na área. E, além disso, a cada dia temos condições de atendimento público, saúde pública, nós temos um hospital de Narsri, que é ter que ter que ter que ter e moderno. Secretário-geral do Partido UDT, o submilitante Cira, a ter que fazer o Partido UDT, não é se rebelde implementa o programa NB, mas o UDT-Ira, que desenvolve a nação Timor-Leste. O honra, o respeito, em nome da direção nacional do UDT, convida da liderança. A família vota o letista outro, e a direção nacional, e que celebra o histórico da lei. do UDT está tomada, e a militante, nos simpatizantes, e a reinar o número 32, que está a lua, e a 21 de maio de 2023, a cintura de votação, e a direcnia suco, que está a lua, vota o UDT, vota o número 7. Tito Silva, Emrensena Martins, Jamin. Amém.